Fala galera, eu sou o Bruce Asley de Sociologia e sejam muito bem-vindos ao EXP Resolve, esse projeto massa do ExplicaE e aqui nós vamos simplesmente resolver todas as questões do Enem de 2009 até hoje. No vídeo de hoje nós temos uma questão da prova de 2015, uma questão que particularmente ela é muito famosa, muito famosa porque ela foi discutida, eu vi essa questão sendo debatida no Jornal Nacional, as pessoas colocando sobre essa questão, ela ficou bem, bem, bem em pauta e obviamente você conhece. E um dos motivos para essa questão estar tão em alta é a nossa referência do texto. Aqui uma filósofa francesa chamada Simone de Beauvoir na sua obra O Segundo Sexo. A Simone de Beauvoir é uma das grandes personalidades de um famoso movimento social que você conhece enquanto feminismo. Me permita, por exemplo, aproveitar o gancho que a gente está comentando sobre isso para fazer, tecer alguns comentários sobre o movimento feminista e que servem também para outros movimentos sociais de todas as formas. Fica bem atento a isso, cuidado para não trabalhar com o movimento social de maneira singular. Entenda que todo movimento social, ele tem uma enorme pluralidade de pessoas, ideias, pautas e objetivos. Com o feminismo, e aí vou usar dessa maneira por questão pedagógica, com o feminismo não é diferente. Para ficar mais fácil essa organização, nós costumamos chamar o feminismo a partir de ondas. Essas ondas feministas que seriam, por exemplo, uma espécie de fases ou etapas do movimento. O feminismo, por exemplo, ele surge enquanto movimento social mais organizado, estruturado durante a Revolução Francesa, onde você tinha mulheres que participaram ativamente da Revolução, mas não foram incluídas naquele processo de igualdade civil. Eu incluo, nesse momento da primeira onda, a Revolução Francesa, a luta por direitos iguais. Você pode imaginar, por exemplo, as sufragistas que lutavam pelo direito ao voto e outras conquistas políticas. A Simone de Beauvoir, especificamente, ela faz parte da segunda onda feminista. Ali, dentro de todo aquele contexto de contracultura, de luta por direitos e tudo mais, junto com outros movimentos sociais. Dos anos 60, por exemplo, que ampliou o debate, porque, afinal de contas, o direito ao voto você já tinha. A igualdade jurídica você já tinha. A segunda onda feminista, ela amplia cada vez mais o debate e traz essa questão do uso político do corpo. Essa questão, por exemplo, que essa igualdade não poderia acontecer simplesmente no âmbito do voto. Mas existiam inúmeros espaços da vida da mulher, por exemplo, que ainda existia essa discrepância de uma sociedade heteronormativa, de uma sociedade patriarcal, como você queira colocar, androcêntrica, como diria a própria Simone de Beauvoir, lá no segundo sexo. A Simone de Beauvoir, ela vem romper com a tradição de pensamento, que definia o posicionamento dos gêneros, você pode pensar isso até mesmo no Freud, no início do século XX, que agregava o comportamento feminino a, por exemplo, uma questão biológica. No caso da Simone de Beauvoir, ela vai trazer outro contexto, que é o que nós temos aqui no nosso texto, ó. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico, define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam o feminino. O que a Simone de Beauvoir está colocando aqui? O tornar-se mulher passa principalmente por um aspecto não biológico, mas cultural, mas por meio da educação. É por meio da educação, é por meio da cultura que você constrói, por exemplo, o papel do feminino, o papel da mulher. E é esse embate que vai acontecer durante a segunda onda feminista. Eu tenho discussão, por exemplo, sobre liberdade sexual, a questão do anticoncepcional, a questão do aborto, violência doméstica, entre vários outros elementos. O direito ao trabalho, o direito à propriedade. A mulher, ela sempre esteve juridicamente submetida ao interesse ou à vontade, por exemplo, do marido. Agora vamos aqui para o recorte do nosso comando, ó. Na década de 60, a proposição de Simone de Beauvoir contribuiu, olha o recorte, a proposição dela contribuiu para estruturar o movimento social. Ou seja, a fala, a participação da Simone de Beauvoir contribuiu para estruturar o movimento social que teve como marca o quê? Essa é a nossa pergunta. Qual é a grande marca desse movimento social? Uma ação do poder judiciário para criminalizar a violência sexual? Não, é isso aqui. Eu tenho inúmeros termos, por exemplo, que vão discutir sobre isso. A questão da sexualidade, do poder jurídico, a violência, mas não é isso que caracteriza todo o movimento. A oposição de grupos religiosos para impedir o casamento homoafetivo? Também não é essa discussão. Mas sim, e eu sei que você marcou essa junto comigo, a organização de protestos públicos, veja qual é a marca desse movimento. A organização de protestos públicos para garantir a igualdade de gênero. E essa igualdade de gênero não se dá simplesmente por todo cidadão é igual perante a lei, independente de qualquer distinção. A gente está falando aqui de acesso a serviços, educação, igualdade salarial, tratamento, entre inúmeros outros elementos. O conceito de igualdade de gênero é muito amplo e não pode se reduzir a simplesmente uma questão de direito ao voto ou qualquer outro elemento. Beleza? O item dele coloca, né, o estabelecimento de políticas governamentais para promover ações afirmativas. Não é essa a grande marca do movimento feminista. E a pressão do poder legislativo para impedir a dupla jornada de trabalho? Óbvio que isso faz parte de várias pautas, todos eles aqui fazem parte de pautas de movimentos sociais, mas a grande característica desse movimento feminista, de fato, é a organização de protestos públicos para garantir a igualdade de gênero. Beleza? Nossa resposta aqui no caso, o item C. A gente fica por aqui no vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê logo logo. Valeu!